Se alguém quiser me ofertar Com amor e devoção Fruta, folha, flor ou água Aceitarei a oferenda Oh descendente de Cunte O que quer que você faça O que quer que você coma O que quer que você dê Tudo isso deve ser feito Como uma oferenda a mim Se alguém quiser me ofertar Com amor e devoção Fruta, folha, flor ou água Aceitarei a oferenda Oh descendente de Cunte O que quer que você faça O que quer que você coma O que quer que você dê Tudo isso deve ser feito Como uma oferenda a mim Se alguém quiser me ofertar Com amor e devoção Com amor e devoção Fruta, folha, flor ou água Aceitarei a oferenda Oh descendente de Cunte O que quer que você faça O que quer que você coma O que quer que você dê Tudo isso deve ser feito Como uma oferenda a mim Se alguém quiser me ofertar Se alguém quiser me ofertar Com amor e devoção Fruta, folha, flor ou água Aceitarei a oferenda Oh descendente de Cunte O que quer que você faça O que quer que você coma O que quer que você dê Tudo isso deve ser feito Como uma oferenda a mim O que quer que você tenha